Ai, Jesus, tá difícil hoje, viu? Mas o coração tá triste. Nossa, muito, meu Deus. Apesar da música, o coração tá muito triste. Brasil hoje todo com essa tragédia em Suzano, com esse ataque em mais uma escola. Daqui a pouquinho a gente vem com notícias atualizando essa situação, né, Luquinho? Que é muito triste, nossa solidariedade, nosso sentimento para as famílias das vítimas. Bom, bora começar? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Dia de papo cabeça, eu ia falar terço. Tô lá atrás ainda. Presta atenção na mensagem do dia de hoje para você alimentar um pouquinho a sua alma e alimentar o seu coração. Às vezes existem coisas na vida que a gente tem que fazer e a gente não tem escolha. Simplesmente a gente tem que fazer. Mas a dor, ela sempre vai embora. Mesmo que você tenha que fazer alguma coisa que te machuque, a dor, ela sempre vai embora. E no tempo certo, Deus coloca tudo no seu devido lugar. Acredita mais nele do que em você. Fica mais fácil viver. Esse é o nosso toque de hoje. Osóio Verde, o que tem no programa? Sol homem elevado por uma enxurrada causada pela forte chuva no interior de São Paulo e Força Tarefa da Lava Jata anunciou a suspensão da criação de um fundo bilionário para promover medidas anticorrupção. Quarta-feira é dia de abrir o coração aqui no programa. E a gente tem prêmios para você então que participar também pelo Face, Kit Ortovip, curtiu, compartilhou, marcou dois amigos, você já concorre fácil demais. E também Instagram tem o Kit Tracta para você ficar muito mais lindo então. Então você vai curtir, marcar dois amigos e participar também. Claro que você pode conversar com a gente, tirar suas dúvidas, porque hoje o programa está interessante demais só. Pois é. E a gente sabe também, né Luquinha? Que no dia de papo cabeça, a gente trabalha com o coração, a gente trabalha com tudo que tem direito no nosso comportamento. E muitas vezes você assiste aqueles filmes de pessoas que são hipnotizadas e existem aqueles hipnólogos que fazem show. Por exemplo, nós já recebemos aqui há muito tempo, não falando nisso, o Fábio Poentes. Na época quem apresentava comigo o programa era o Nicolini e ele conseguiu ser hipnotizado. Mas existem outros tipos de hipnose, Luquinha. E será que a hipnose pode ajudar você a vencer medos, fobias, também baixa autoestima? Pois é, quem vai nos orientar, ela está aqui para te orientar. Se você não quiser se identificar, não tem problema. Mas vamos tentar descobrir por que desse medo, por que a autoestima está lá no pé. A terapeuta Renata Rebelo. Renata, por favor, vem aqui com a gente. Vem conversar com a gente. Assunto interessante. Obrigada. Obrigada, Luquinha Renata. Eu estou ouvindo a minha voz aqui dentro, viu gente? Cheguei. A voz de Deus aqui. Eu estou ouvindo a sua voz também. Só a minha que sabe, viu Pedro? Parece uma coisa do universo. Está aqui, ó. Igor, a hora que o VTzinho estiver pronto aí para a gente chamar da hipnose, porque a gente vai explicar para você o que é hipnose, o Igor, o nosso produtor, vai dar um alô aqui para a gente. Agora, Dani, vamos explicar para o pessoal de casa o que é hipnose de show e o que é hipnose comportamental, de terapia. Qual a diferença básica entre as duas? É, tem a hipnose de palco, que mostra o que a hipnose é capaz para as pessoas entenderem a profundidade que pode ser atingida. Então, ela é válida para mostrar. Mas a hipnose que eu gosto muito, que muitos profissionais atuam, é a clássica, que é a do Fábio Pontes, que é maravilhoso, e também da modelo de Milton, que ela vai sugerindo. Então, imagina assim, que você é um castelo e está lá na sala sentado e tem um barulho muito ruim te incomodando. Esse barulho pode ser alguma sinestesia, alguma sensação ruim. O que a hipnose promove é que te convida a abrir essas portas, olhar o que tem nesse quarto barulhento e aí você silencia o volume, volta para a sua sala, assiste a televisão tranquilamente. Então, alguns sentimentos, algumas sensações não explicadas. Por que eu sou inseguro? Por que eu não me sinto bem? Por que eu tenho algum conflito com a minha mãe, com os meus irmãos? E a hipnose ajuda a esclarecer isso. Vamos saber por que existem algumas pessoas que não conseguem ser hipnotizadas. Olha que interessante também, eu vou te comentar sobre esse conflito de mãe, com o irmão também, e essa querida quer saber isso, elas que tem essa falta de empatia com uma irmã mais nova, que não sabe dizer também quando começou e por que começou, e que atrapalha bastante a vida dela. Até tem a perguntinha aqui para o Igor também, SPLA, quer saber se a hipnose pode ajudar a identificar e entender também, resolver esse tipo de problema. Ajuda. Então, imagina você estar lá no supermercado, você, vamos alucinar aqui, chutar que essa irmã está lá, estão as duas no supermercado, e uma vizinha vira e fala, nossa, mas essa aqui é mais bonitinha, essa aqui, ela é mais legal. Isso pode ter registrado e dentro da terapia a gente chama de recalque. Não é aquela dorzinha no cotovelo, é uma informação recolhida, ou seja, aconteceu, registrou e guarda para baixo do tapete. A mente inconsciente, ela só registra, joga ela para baixo, e aí você fica com esse sentimento ruim. Então, de onde vem isso da sua irmã? A gente fecha os olhos, com uma musiquinha legal, um tom de voz bem interessante, vai colocando a pessoa no estado, e ela lembra, fala, nossa, e às vezes é um momento tão simples, e a pessoa fica brigando com essa sensação, não, eu tenho que amar minha irmã, eu tenho que ficar ok, eu tenho que deixar ela ok, e tem uma estrutura bem profunda, a hipnose vai aprofundando essa experiência, a vaga lá para baixo, acha o momento que isso se estabeleceu, e aí a resposta muda, ou seja, fica ok, fica bem com a irmã. Então, minha proposta é que procure alguém capaz de mudar isso. Olha que coisa interessante. Bom, você tem medo, está cheio de gente aqui com autoestima lá no pé, principalmente mulheres que sofreram algum tipo de violência, tanto verbal quanto física. Será que pode ajudar a melhorar essa situação, Luquinha? E tem gente querendo emagrecer, será que a hipnose ajuda você também a perder peso ou não? Muito interessante, né? Pode mandar sua pergunta, que a hora a gente fica bem informado com as notícias da redação. Estudo de saúde, viu, Luquinha? Desculpa. Imagina. Estudantes são mortos, é a tragédia que pegou o Brasil hoje. Estudantes são mortos por dois adolescentes ou duas pessoas que invadiram uma escola estadual em Suzano hoje pela manhã. Nós vamos até lá, até São Paulo, até Suzano, com a repórter Aiane Freitas. Ela vai conversar com a gente ao vivo, atualizando a situação. Como é que está a situação por aí, Aiane? Muito boa tarde. Boa tarde. A polícia continua fazendo uma varredura na escola estadual Professor Raul Brasil. Em Suzano, que fica na Grande São Paulo, né? Hoje de manhã, como você comentou, dois jovens, na verdade, armados com um revólver e uma arma chamada besta, entraram na escola. Essa arma parece uma espécie de arco e flecha. Esses dois atiradores já foram identificados. Um deles tem 17 anos, o outro tem 25. Oito pessoas morreram, sendo elas seis estudantes, uma coordenadora da escola e uma funcionária, também uma outra funcionária do colégio. Os dois atiradores cometeram suicídio ainda no corredor da escola. A todo momento, chegam familiares em busca de informações sobre a identidade das vítimas. A identidade delas não foi revelada até o momento, porque se espera avisar primeiro os familiares, enfim, todos os familiares estarem informados antes que a identidade seja divulgada. O governador de São Paulo, João Dória, foi até a cena do crime, foi até a cena, até a escola, né? E disse que a cena em Suzano, a cena que ele viu na escola, foi a mais triste que ele já viu na vida. Pois é, uma situação que pegou todo mundo, foi um choque para todo mundo, né, Aiane? Muito obrigada pelas suas informações. Qualquer atualização, qualquer novidade, estamos aqui ao vivo falando nisso. Muito obrigada e excelente cobertura da equipe de jornalismo da TV Band e Rádio Band News também, viu, Luquinha? Bom, o Supremo Tribunal Federal decide hoje se a Justiça Eleitoral pode julgar crimes da Lava Jato. E desta vez, quem tem as informações é a nossa repórter Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Dani, é só ler para a gente, a gente está sem as imagens, né? Mas começa que horas esse julgamento, Dani? Olha, Solange, falta pouco. Está programado para as duas horas da tarde, logo mais. Os ministros do STF vão analisar se Caixa 2, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro devem ser julgados em conjunto pela Justiça Eleitoral. Em outro entendimento, podem decidir ainda se é necessário separar as pautas e o Caixa 2 ficar sob responsabilidade da Justiça Eleitoral e a corrupção na Justiça Comum. De acordo com os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato, o julgamento poderá ter efeito nas investigações e nos processos que estão em andamento no âmbito da operação em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná. A punição prevista para crimes eleitorais é mais branda em relação aos crimes comuns. De acordo com a Força-Tarefa, um eventual resultado negativo poderá acabar com as investigações, Solange. Pois é, todo o trabalho feito até agora, né? Segundo o procurador e coordenador da Lava Jato, doutor Deltan Dallagnol, o julgamento pode afetar o futuro dos processos da operação. E o STF, só complementando essa questão de corrupção, o STF determinou o bloqueio de nada mais, nada menos do que R$ 1,7 milhão em bens do deputado federal Aécio Neves. Também foi bloqueado o mesmo valor em bens da irmã dele, Andréia Neves. Aécio é réu, Luquinha, por suposto pedido de propina ao empresário Wesley Bastista. Então, tudo isso é um trabalho de investigação da operação da Lava Jato. E o Supremo quer acabar com tudo isso. Tanto esforço, né, Solange? Tanta coisa veio à tona, por favor, né? Muito triste mesmo. Dani, eu vou conversar com você agora sobre o movimento nas estradas. Para essa quarta-feira, tudo tranquilo? Olha, Lucas, por enquanto sim, tudo tranquilo. Rodovia dos Tamais não tem nenhum problema grave para o motorista, o tempo está mais aberto. Tem apenas a operação pareciga no trecho de serra por conta de obras, mas não tem congestionamento, nenhum problema grave, não. Na rodovia Presidente Dutra, também nenhum problema grave, mas tem um pontinho de lentidão no trecho de Guaratinguetá, na pista expressa sentido São Paulo, lentidão do 61 ao 62 devido a obras. Por lá, o tráfego fluindo somente pela faixa da esquerda. Perfeito, Dani, obrigado. Também tudo tranquilo para o motorista que aguarda a travessia de Balsa em São Sebastião, Ilha Bela, apenas 30 minutos de espera. E no próximo bloco, a gente comenta com você sobre o ministro Sérgio Moro, que comentou as investigações sobre o caso Marielle Franco. É rapidinho, viu? A gente vai para o break e já volta. Não sai daí. Tchau, tchau.